Olá, bons dias, bom giorno, bom chú, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Bom dia gente, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Receita nova no nosso canal hoje, uma sobremesa maravilhosa Se chama Sorvete de Mexerica Sedução Você vai seduzir os seus convidados no final do ano através dessa receita maravilhosa Vai fechar com chave de ouro como sobremesa sedução na sua mesa no final do ano Ou nas suas festas, em qualquer momento E essa sobremesa é ótima, vamos lá? Vamos lá com esse ingrediente, modo de preparação Vamos lá, meus amores Aqui tem o açúcar, que é 180 gramas de açúcar A gente vai precisar de mexerica Sabe aquelas mexericas pequenininhas que não tem semente? Mas se tiver semente vocês podem tirar E 6 gemas de ovos, tá bom? Então primeira coisa, colocamos a água Que é mais ou menos 15 ml de água Colocamos a panela Colocamos o açúcar Vamos dar uma mexidinha aqui E vamos levar no fogo Para derreter todinho esse açúcar Quando começar a borbulhar E já derreteu completamente o açúcar Aí a gente vai estar tirando Vamos lá levar no fogo Meus amores, vamos deixar as gemas por último Que a gente vai estar precisando E vamos agora processar as mexericas Vocês vão precisar de 6 a 7 mexericas Depende do tamanho Se for muito pequenininha, coloca até 8 Tá bom? Então, como essa não tem semente Eu não vou tirar, né? Vou tirar só mesmo aqui, ó Dentro E coloca o restante para processar Então a gente vai processar ela E vamos lá Olha como fica, gente, ó Um mix bem processado, tá vendo? Se vocês não têm um mix, usa o liquidificador, tá bom? Mas tem que bater bem mesmo pra poder ficar como suco Vamos reservar A gente vai precisar do fuê Se você não tem um fuê, pode ser uma colher A gente vai precisar de uma peneira O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse líquido aqui Aí vocês vão pegar as gemas Vocês vão precisar da peneira Aí vocês colocam a gema, duas em duas, ó Olha como fica Vocês vão precisar agora 250 ml de chantilly Vocês podem comprar o chantilly pronto Ou vocês fazerem em casa Que é o creme de leite fresco com açúcar Açúcar confeiteiro Então, por último, vocês vão adicionando, ó Pouco a pouco, ó Coloca um pouco Mexe delicadamente Por último, gente, ó Já lavei Tá bem, tá bem lavadinha Vocês raspam um pouquinho só Da casca da... Da mexerica Você escolhe a forminha da sua preferência Eu escolhi essas forminhas Pessoal, tá pronto Vamos levar seis horas no congelador E depois, em seguida, eu vou ensinar pra vocês Como preparar a calda dessa sobremesa deliciosa Pessoal, eu vou ensinar pra vocês Como faz a calda do nosso sorvete sedução A mexerica Vocês, né, gominho de mexericas Vocês cortam os gominhos Aqui na panela Muito rápido Suco O suquinho, né Da mexerica Duas colheres de açúcar refinado Ou confeiteiro Mais uma aqui E Essência de baunilha A gente vai levar no fogo Embaixo E vamos deixar ele lá Pra virar um cremezinho delicioso Uma calda deliciosa Olha aqui Gente, de vez em quando Vocês só fazem assim, ó Pra que os gominhos da mexerica Vem a ficar inteira, né Aí vocês fazem assim Pessoal, já tá pronto o nosso sorvete Olha que maravilha Pra ficar fácil Pra poder sair da forminha Vocês molha antes Na torneira Joga um pouquinho de água embaixo A mesma coisa aqui E fica mais fácil Pra vocês tirarem Ok Uau Que lindo Vamos colocar essa aqui também Gente, olha Vocês passam a faca assim Quando é forninha Quando é de silicone Não é necessidade, né Não é necessidade, né Gente Olha que maravilha Vou cortar aqui Pra vocês verem Olha que sorvete maravilhoso Hum Que maravilha, gente Um espetáculo Não sei se precisa fazer Precisa Eu vou continuar comendo Não esqueça do seu joinha Deixa o seu like Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau